O que que aconteceu? Pode entrar aqui. Tá todo mundo no jeito aí? Peraí, peraí, peraí. Pode entrar, espera a lenta. Deixa eu só passar aqui pra eu fazer uma live. Deixa eu passar aqui pra eu só. Ô, você tem aí, eu só vou se pra lá. Aí, obrigado. Travando, gente, beleza? Beleza. Travando, que tá? O que de fato aconteceu? Ah, tem um policial com a gente que viu uma pessoa com arma nessa aproximação e vocês devem ter visto o vídeo circulando aí de alguém saindo na correria. Quando a gente foi entrar na padaria, eu detentei uma pessoa com um comportamento meio de bêbado, tentando passar no meio das pessoas. Eu dei um toque no segurança de trás. E aí, como ele tava aqui no meu escudo aqui, ele acionou mais um. Eram quatro pessoas. A gente já pegou aí todos os dados, já passamos aqui pra polícia. Acredito que seja um susto. E pedir reconhecimento de todo mundo, porque tem gente que emociona demais na questão de campanha política. Eu sei que tem muita gente aí que não respeita as pessoas. Eu queria pedir o respeito. Por mais que você não goste de um candidato, por mais que candidatos cheirem cocaína ou estejam envolvidos com qualquer tipo de coisa, eu acho que a gente tem que respeitar a integridade física das pessoas. E é só isso. O senhor conseguiu identificar alguma das características dessa pessoa? Sim, tem todos os dados. Já foi passado aquilo. Pegou pela placa. Pela placa do carro. É alguém que é assessor de um deputado. De uma deputada, na verdade, do PSOL. Pelos dados da placa do veículo, né? Das pessoas, eles estão terminando de levantar. E se a assessor estava armado? Como eu disse, eu não vi. Agora o policial que está aqui prestando declaração, é o que aparece no vídeo, que até toma a chave do carro ali, e estava com o outro policial do lado, na hora ali, que estava na hora da ocorrência. Ele falou para não se aproximar, porque ele estava armado, a pessoa que estava dirigindo o carro. Só para entender, essa pessoa que o senhor disse ter visto, é a pessoa interpretada do carro? Não. Não é? Quem é a pessoa que você viu? É uma das pessoas que sai do carro. O senhor consegue descrever essa pessoa? Não consigo descrever a pessoa, porque estava uma multidão, e essa pessoa chegou até mim, e me deu uma preocupação na hora, eu já falei com o que estava atrás de mim. Candidato, essa candidata do PSOL, falou que entregou, ia entregar um boneco de Pinóquio para o senhor. Você viu o boneco? Não, eu acredito no seguinte, e fazer vídeo depois tentando justificar a cagada, a pergunta é, por que saiu correndo? Estava devendo o quê? Por que o que estava com ela estava armado? Ela disse que foi hostilizada. Ah, ela deve ter... Eu que fui atrás dela, né? Tem que mandar um abraço para ela, ou é ela, ou não sei se é ele. E aí, nesse momento... Tem que chamar alguém do Mossad agora, porque mexer com o PSOL, mexer com a esquerda é um negócio complicado. Eles não vão... Vai ser no primeiro turno, e para quem está achando aí, quem achou que eu estava derrotado, achou errado, Boulos, vai ser no primeiro turno, seu otário. Gostou do rap aí? Se não gostou, vá cuidar da sua vida, vai fazer campanha para os trouxas que acreditam em você. São Paulo vai deixar de ser sequestrado emocionalmente, nós vamos vencer no primeiro turno. Alguma prova da existência? Você tem que aumentar a segurança, infelizmente. Eu sou o único que tem também ameaça de morte. Registrei também, inclusive semana que vem eu tenho que ir lá para ver como está o andamento. Eu só quero um país livre. Eu não quero que ninguém goste de mim, eu não quero agradar ninguém, eu só quero servir todo mundo. Mas é muito chato isso. Eu nunca imaginei em toda a minha vida receber uma hostilização na rua e todas as vezes que eu estou saindo, por isso que eu já ando com isso aqui, que é uma forma de... Todo mundo que está hostilizando, você levanta a carteira e trabalha, a pessoa fica mansa, porque aí você sabe que não tem trabalho, você sabe que a pessoa não está cuidando da vida dela. Então assim, vai ter trabalho para todo mundo, nós vamos abrir aí 2 milhões de novos empregos na cidade de São Paulo. Isso vai ser fascinante, então ninguém mais vai cuidar da vida dos outros, vai ter que cuidar da sua própria vida. Há algum vídeo flagrando a arma que o rapaz estaria pegando? Não, não faço, não tenho ideia disso. Candidato, esse biófilo... Eu entendi, trouxe esse boneco, no simulado de um pinóculo ali, um boneco imitando um pinóculo, eu não entendi a arma... Está quebrado, né? Está quebrado. E a arma estaria dentro de uma arma dentro de si? Então, quem está falando isso aí está falando por si só. O que eu vi foi a aproximação. É porque tinha policiais lá, né? Tanto dos que estavam ajudando na carreata e policiais apoiadores, que não faz parte da minha campanha. Então a minha escolta é uma coisa, tem policiais, tem vários policiais por conta dessas ameaças, tem vários policiais da rota que estão junto com a gente, como apoiador. Eles sabem da agenda e acabam indo para proteger. Eu vejo, quando eu estou passando a rua, vários que eu conheço. Então, é lamentável a situação dessa, acho que foi um esbarrão, segue o jogo aí. Ameaça, né, doutor? Ameaça. E, Marcelo, outra coisa, você colocou... O senhor está fugindo o atentado. Como é que o senhor vê esse tipo de... Eu segui na minha carreata normal, não fiz nada sensacionalista. Vim aqui para cumprir o protocolo, eu estou falando nada, não pegou nada. Eu falei um A sobre isso. Quem está falando... Ela, por que fugiu? Pergunta para ela por que ela fugiu. O senhor foi orientado, colocou o colete, a arma de bala, decidiu o tipo de moto. Sim, sim, porque a minha vida tem que seguir, o senhor colocou o colete. Se eu for um arregão, igual o Boulos, igual o da Tener, igual o Nunes, de fugir de um debate com um boné, um boné, que é isso, amigo. Se eu for baixar a cabeça para a criminalidade, para a vagabunda e para a gente que não tem o que fazer, eu estou aqui, eu sou o próximo prefeito e não afino para nada. Vamos para cima. O que os seguranças viram exatamente? Então, os seguranças, os que andam comigo, continuaram, e apoiadores e policial militar que estava na ronda, viu a pessoa com arma, falando, chega aqui não. E aí entraram dentro do carro e deram aquela saída. A pessoa era homem, mulher? O que estava com arma, homem. Homem. Então, só para a gente... Pelo relato, estou repetindo, não foi eu que vi, eu continuei na minha saída para a padaria. Só o senhor prestou depoimento ou a gente da sua equipe também? Na minha equipe não, só de um policial que é apoiador que passava ali no local. E retomando, o senhor disse que também viu uma situação suspeita. Sim, na chegada, parecia alguém que queria fazer alguma hostilização. Eu vi e já deu toque para o policial que faz o escudo atrás, falei, ó, deu alguma coisa errada aí. A gente, a gente gosta de falar que gente que vai dar problema é 13, nem imagina o porquê, nem a linguagem da polícia. Falei, isso aí é 13, cuidado aí, 13, você já sabe que é o número que você não pode cagar na unha eletrônica, né? Então, na hora que eu falei isso, eu só fiquei ouvindo, é 13, é 13, aí olhou todo mundo e acabou tendo isso aí. Essa pessoa que teve esse comportamento, ela não era a pessoa que saiu no carro, né? Que estava com a... Não faço ideia, só vi esse relance, deu toque e continuei saindo para... Saindo não, né? Entrando na padaria. Algo mais? Isso aí. A prefeitura de São Paulo agradece aí a ligação, deu uma ótima noite. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto aqui? Você tirei? Volta o foto. Tirei. Tiro. Tirei o segurança. Vou encerrar aqui, peraí. Segurança. Fala aí. Fala aí. Fala aí.